Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Governo Federal, por meio da Casa Civil, participa esta semana em Genebra, na Suíça, do primeiro Fórum Global sobre Refugiados. O Brasil vai apresentar os resultados da Operação Acolhida, que já atendeu mais de 500 mil venezuelanos. O Governo Federal vai mostrar a experiência com a Operação Acolhida. O país recebe milhares de refugiados que fogem da crise na Venezuela. Desde 2016, mais de 4 milhões de pessoas deixaram aquele país em busca de sobrevivência. A Operação Acolhida realiza o trabalho de recepção, identificação e acolhimento de venezuelanos que chegam ao país pela fronteira com o estado de Roraima. Fornece vacinas, orientação, proteção e emissão de documentos para a comunidade que desembarca diariamente no estado. E ainda estrutura a interiorização para outras cidades. A resposta operacional brasileira para o fluxo populacional é organizada pelas Forças Armadas. Em um vídeo divulgado pela Casa Civil da Presidência da República, muitos venezuelanos contam histórias difíceis. Devei vir com meus dois filhos, meus dois filhos, porque a situação ali era insostenível, insuportável. Quase não comíamos, não havia poder adquisitivo, o sueldo não alcança, os filhos não recebem boa educação. O salário, mas lá é muito, muito, muito mais malo. Lá os meninos chiquiticos têm que tomar leite completa. E a leite completa, você, em seu salário, cobra 100. E a leite completa vale 500. Eu lhe digo uma coisa que lhe dou graça, principalmente, ao governo de aqui, deste país, que não está dando a comida. E até o dia 2 de fevereiro, o Ministério da Saúde recebe sugestões para a atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho. O novo documento será adotado a partir de 2020 e orienta os profissionais do Sistema Único de Saúde quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças que afetam a vida dos trabalhadores. A consulta pública já está disponível na internet, no endereço saúde.gov.br. Os cadernos de questões do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, já estão disponíveis para consulta no site do INEP, tanto para quem fez as provas do ensino fundamental quanto do ensino médio. Na edição deste ano, o Enseja teve recorde de quase 1 milhão e 200 mil participantes, número que representa um aumento de 45% em relação ao ano passado. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri